Fala família tudo bem com vocês que vamos ver aqui mais um vídeo e desculpa aí família por eu não tá fazendo o vídeo mãe que eu recentemente faz que eu não faço o vídeo aqui Descontinua até a série né o que nós tava fazendo porque eu tô realmente sem tempo ok família então eu tenho que acordar seis e meia jogar a mãe com o trabalho que eu quero que é de babá Aí no caso tem a escola minha escola de duas horas e vinte aí o certo é ficar uma linha que é das duas e vinte até as sete meia Ainda tem atividade para fazer É complicado Ficou aqui fazendo isso pra gravar esse aplicativo aqui pelo menos pra vocês Que é difícil a sozinha de um aplicativo que não seja o Kawaii TikTok que tá funcionando direito né Isso aqui que funcionou muito bem no caso Aí eu já fiz dois datapack e já fiz a atualização do Apocalipse Buckets eu só não tenho tempo para gravar mesmo ok Eu só não tenho tempo para gravar Então vamos aqui Vocês podem ver que a maioria das avaliações é Cinco estrelas né Só precisa colocar um bom tempo aqui na Google Play Store Aí tem algumas Coisa aqui de algumas pessoas que não fazem conta Muitas das avaliações ruins são simplesmente pessoas que não fazem uma conta Não faz conta e não faz conta de cabeça Porque quem pensa que reclama muito por causa aqui ó Dessa parte dos jogos que é uma parte nova nele que tá muito bom Muito legal isso aqui Mas fica bem melhor porque adicionou esse negócio Antes era mais difícil conseguir pontos E se escolher esse aplicativo começa 1 minuto pagando por 1 minuto Aí você começa a dar 3 minutos 5 minutos, 11 minutos, até uns 15 minutos se não me engano Só que o valor não diminui drasticamente ok Ele pode diminuir um pouco ou aumentar um pouco Mas se você fizer as contas Vai ficar quase a mesma quantidade de pontos ok Só vai ficar mais queimbo Porque esse aplicativo aqui Rezo Que tem bastante música boa Você pode ficar ouvindo E ganhando pontos aí Aí aqui no caso eu com pouco ponto porque Eu fiz aqui o... Só ganhando 9 mil Eu não queria gastar 9 mil pontos porque Falava só 7 mil pontos pra me pedir aqui O de 16 mil pontos Ou de 15 mil Quem disse conquistar aqui Se você guardar eu recomendo Vai tirar só quando é 15 30 mil pontos ok Mas você pode tirar aí 9 mil pontos pra fazer o cast Se funciona mesmo Eu recomendo fazer o cast porque Vai que o banco não recebe Porque fala que é spawn Que não faz o menor sentido Mas aí vai saber Não sei qual é o banco que vocês usam Não sei É que tá aqui ó Eu vou pegar lá o comprovante Que caiu realmente Não é só aprovado aqui no aplicativo Então cai aqui ó família Que você recebe Demorou 4 dias Mas é porque Agora que demoraram 4 dias Porque cá tem uma... Se eu soube cá Que depois que lançou essa opção de jogos Muita pessoa agora que abaixando né Aí... Tá meio complicado Engenho Mas eles estão azeitando Aí vai voltar de novo ao prazo Ser de 2 dias Ok família? Normalmente vai voltar Normalizar normalmente as coisas Então é só guardar aí Mas o importante é que caiu no certo né Eu vou... Vou aqui pegar mais pontos Eu tava sem me sair no aplicativo Por 10 dias e dia 28 Porque... Eu tava vendo se realmente funcionava né Porque... Não vou ficar mais em um aplicativo Quando vocês funciona Porque né Ok... Porque quando vocês tem que sair Sem que é um pontos de novo Isso porque... É bem difícil Porque alguém tem que botar o aplicativo Mas... É... Então... Tá aí que é funcionando Tapizeira aí Que é essa pesquisa aqui ó Essa pesquisa aqui Que... Dependendo de... Do que você... Coisa mais difícil Pra conseguir pesquisa Do que você preenceu Como você preenceu os dados Esse aqui Gawargs Sempre tem alguma pesquisa aqui Mas não... É comigo muitas pesquisas Gawargs Porque... Se eu não me engano Nunca consegui Tirar alguma pesquisa Gawargs Tipo... Complicar a pesquisa Mas ganha... Ponto Acho que é quebrar Gawargs Mas o... Capirense Arc Aquele Lago Mago Esse aqui do... Chowarer Sec E a CP6 Earth Sec E a Palifix Ninguém tá fazendo Nunca bem Pelo menos no... O meu Mas esses três aqui ó Esses três Tá funcionando Certinho aqui Essa tarefa aqui Que é a tarefa básica De baixar aplicativo E tal Só que essas aqui Eu não faço Essa aqui é o único Que eu tinha visto É nova aqui É nova Olha aí ó Aqui já ganha Seis pontos Seu pouco Quinhentos Quinte pontos Isso aqui ó Tem mais quinte coisas E ganha coisa do jogo De jogo Que eu já falei Que eu super recomendo E é isso Na família Esse é o aplicativo aí Eu vou deixar o link aí Na descrição Ok Pelo menos não esquece Quem é o aplicativo Se gostar Baixa Se não gostar Ou se gostar Fica Mestre Continua o aplicativo Se não gostar Desistava É isso Faleu Família Até o próximo vídeo